A CIDADE NO BRASIL O samba, a prontidão e outras boças São nossas coisas, são coisas nossas Malandro que não bebe, que não come Que não abandona o samba, porque o samba mata a morte Morena bem bonita lá da roça Coisa nossa, muito nossa O samba, a prontidão e outras boças São nossas coisas, são coisas nossas Baleiro, jornaleiro, motoneiro, condutor e passageiro Prestamista e ligarista Um bonde que parece uma carroça Coisa nossa, muito nossa O samba, a prontidão e outras boças São nossas coisas, são coisas nossas Menina que namora na esquina e no portão Rapaz casal, com dez filhos sem tostão Seu pai descobre o truque e dá uma coisa Coisa nossa, muito nossa O samba, a prontidão e outras boças O samba, a prontidão e outras boças São nossas coisas, são coisas nossas São nossas coisas, são coisas nossas São nossas coisas, são coisas nossas O samba, a prontidão e outras boças